Oi gente, gente, vai começar mais um vídeo para o canal, espero que vocês gostem, compartilhem com os inimigos e não esqueçam de deixar o like e seu comentário, tá bom, nos vídeos. E gente, acabei de chegar do serviço, agora são 5 horas, então gente, eu resolvi gravar para vocês como vai ser a minha noite, tá bom? Então, eu vou começar a fazer o que? Eu vou logo tomar banho, porque gente, tá muito frio e a água daqui da minha casa simplesmente é um gelo, um gelo, mas nesse tempo também chuvoso, né, não tem água que fique quente, né? Então gente, eu vou começar fazendo isso, eu vou tomar banho e daqui a pouco eu volto para vocês para dar continuidade ao vídeo, tá bom? Bom gente, já tomei meu banho, parece que foi rápido, mas não foi não, tá gente, já tomei meu banho. Então agora eu vou ver o que é que eu vou fazer para a janta e gente, olha o que eu estou preocupada aqui. Gente, tá chovendo, quando chove, essa parede molha, não sei que milagre, ela não tá tão molhada, mas ela molha, olha o tanto aqui, aqui tá cheio de mancha, olha. Porque molha, aí por que molha? Porque do outro lado não é chapiscado, não é rebocado. Aí nós temos ainda um metro para trás. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o muro, porque senão vai acabar com a parede, né? Aí vamos rebocar e chapiscar. Aí aqui, aqui ó, tá do mesmo jeito também. Ai gente, eu tô com medo, tô com medo de ir aqui por trás da cabeceira da cama, eu tô com medo de tá também. Então o que é que eu vou fazer? Acho que eu vou arrastar e vou olhar. Só que eu acho que não tá não, mas eu tô meio desconfiada, por quê? Porque aqui tá, ó. Ó, aqui ó, aqui tá molhado. Então por isso que eu tô com medo. Não sei se tá. Qualquer coisa mais tarde eu olho se tá molhando. Porque aqui, nessa parede aqui, por trás dessa parede, é um muro. E é uma parede só, tá bom? Então, tem outra casa lá, só que é uma parede só. Porque quem morava aqui era meu cunhado. Então, nós achou que ele nunca ia vender, né? Essas corracinhas nunca iam sair daí. Então é uma parede só. Essa parede é a parede de lá, do meio dom. Igual a parede desse quarto aqui, ó. Não vai dar pra ver, mas é uma parede só também. Então vamos lá, gente. Vou olhar o que é que eu vou ajeitar pra janta, tá bom? Apaguei a luz, né? Porque energia tá. Uau do boragodó. E, gente, a primeira coisa que eu... Quando eu chego em casa... Meu Deus, hoje eu tô... Sem o que que tá acontecendo comigo, viu? Meu pai, o que que tá acontecendo? Gente, a primeira coisa que eu faço quando eu chego é ir tomar um banho. Mas só que antes de tomar um banho é ligar a televisão. É, gente, é ligar a televisão. Porque, né, eu assisto. Assisto primeiro, aí depois... É que eu vou tomar um banho. E pra cabela acertar não quer pegar. Gente, enquanto a televisão resolve se vai pegar ou não, mas eu acho que agora vai, ó. Acho que agora vai. Eu vou mostrar pra você o que foi que eu tirei pra jantar. Nossa, aqui é muito escuro, gente. Vou ter que colocar a lâmpada aqui, ó. Vou ter que colocar a lâmpada. E, gente, eu comprei aqui... Coxinhas da asa. Gente, acho que já vai fazer um mês, já. E, gente, foi 40 reais. Mas, minha gente, pelo amor de Deus. É uma delícia. Quanto mais você come, mais você quer comer. Então, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha, gente. É uma delícia, gente. Ó. Coxinhas da asa. Empanada. Gente, isso aqui é uma delícia, uma delícia, uma delícia, uma delícia. Deixa eu pegar aqui uma pra mostrar pra vocês. Ó, gente. E vem assim, ó. Congelada. Minha gente, isso aqui não tem igual. Se você nunca comeu, então compre e coma. Agora, eu vou dizer uma coisa. Um pacotinho desse, gente. Um pacotinho desse. Sabe quanto é? 40 conto. Conto. Eu vou dizer conto logo. 40 conto. Quando o Miséra disse, tu sabe quanto é isso aí? Eu, não. 40 conto. É mentira. É verdade. Gente, quando eu fui olhar no papelzinho, naquele papelzinho, quando a pessoa faz a feira, né? Que eles entregam lá no caixa. Porque eu olhei, eu digo, meu pai é terno. Não era que eu tava com a cabeça. Mas, vale a pena, gente. Quando eu for fazer a feira, eu vou comprar de novo. E rende bastante, gente. Rende muito, muito, muito mesmo, tá bom? Então, isso aqui eu vou fazer pra a janta. Vou fazer um arrozinho refogado e só. Bom, gente. Então, enquanto o arroz tá no fogo e eu espero a carne descongelar um pouco. Então, eu vou drobar aqui umas roupas que eu lavei sábado. E até hoje, as roupas ainda estão aqui pra drobar e guardar. Então, o que é que acontece? Gente, eu vou drobar essas roupas. Ó, vou drobar essas roupas. Parece pouca, mas não é. É muita roupa. E foram as que tem ali na mesa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou drobar e vou colocar na mesa. Por quê? Porque o guarda-roupa tá de cabeça pra baixo. Então, eu vou tirar um dedo essa semana pra me arrumar o guarda-roupa. E colocar as roupas tudo drobadinha, tá bom? Então, vamos lá comigo drobar roupa. Bastante roupa, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 drobei as roupas. Aqui, ó. Tudo drobadinho. Só falta guardar. E essas daqui, gente, é porque foi a roupa que eu fui trabalhar hoje. E essa daqui foi a que eu dormi ontem. Então, já tomei banho. Já coloquei outra roupa pra dormir. Então, se acontecer doido no mercado alguma coisa, eu vou investir essa roupa que eu fui trabalhar, tá bom? E, gente, vou mostrar pra vocês o arroz que já cozinhou. Tchan! Já cozinhou. Falta assar as asinhas, tá bom? De frango que tá ali, ó. Acho que já descongelou. Já. Então, vamos lá. Vou colocar o óleo. Tá aqui, ó. Nosso óleo. O óleo. Gente, essa vasilha, ela é assim, suja? É porque é de assar essas corracinhas. Tem que colocar bastante óleo. Tá bom? Então, por isso que ela é assim. Tá bom? Agora, vou ligar o fogo. Deixa eu ver onde tá. Deixa eu pegar aqui o isqueiro. e não vou me confiar de colocar aqui. Gente, essas coisas desse fogo, tá precisando de trocar. Já estão tudo arrebentado. Ó, gente, vai ficar aí. Daqui a pouco, eu coloco quando o óleo estiver fervendo, tá bom? Tá bom? Tô bem crocantezinha. Uma delícia. Uma delícia. Se vocês comprar, vocês mais nunca vão se arrepender. Bom, gente, já ajeitei a janta. Já sei tudo. Aí, um feijãozinho. Não, feijão não. Não tem feijão aqui. É só o arroz, o frango e a tomate. E fiz também um suquinho de uva. Então, é isto. tudo. E aí Tchau. Tchau. A gente trouxe um engenheiro aqui e ele apontou os possíveis exemplos que a casa tem e até por agora a gente está meio aliviado porque parece que não é nada demais. E para quem não está entendendo nada, tem vídeo no canal sobre, né, que é bem problemático, eles vão até mostrar uma escola aqui para vocês. Aí esse menino vem hoje... Cuidado nesse pé aí, minha irmã. É sério. Sobre a filha, faz o seu e o outro. Meu Deus, que bagunça é essa? Bota tudo para aí pelo nome do nosso filho. Isso é conversa, menina. Pronto, aqui mesmo nós damos, Clarinha, aqui mesmo. Né? De jeito que eu dormi. Vamos dormir aqui mesmo, oxe. Meu cabelo tá sujo, viu? Gente, acabei de jantar agora e agora tô reposando aqui, ó. Eu e Fiazinha, ó. E assistindo, gente... Não, como é o nome do canal dela? Oxe, menina. Oxe, menina. É Lu o nome dela, Lu. Só que o nome do canal dela é Oxente, menina. E eu tô aqui assistindo. Gente, voltei. Agora vai dormir. Ó, Clarinha, que hora é? Nove horas. Nove horas eu vou dormir. Tô indo dormir tarde. Tem vezes que oito horas eu já tô na cama, né? Então, vou dormir. Tô vendo que meu nariz vai entupir hoje. Já tô vendo. Gente, aí eu coloco duas mufadas ali, ó. Pra colocar o celular em cima. Que eu tenho que comprar os criados no mundo. De colocar uma aqui e outra ali. Mas agora só deu e sei o quanto. Nem tão cedo eu vou fazer isso. Sai daqui. Meu Deus, tô vendo que meu nariz vai entupir, viu? Clarinha, olha se essa porta aí tá fechada. Enquanto eu venho. Meu Deus, eu tenho um lençol bem grosso. Só que eu fico pensando na lavada, né? Eu queria soltar mais cabelo. Deixa eu subir. Cuida. 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 Quê? Cuida. 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 Bom, gente. Então, como eu vou me deitar agora, né? Não tem mais o que eu gravar. Então, amanhã eu venho aqui e encerro o vídeo. Gente, vocês dormem que hora? Eu durmo cedo. Oito horas eu já tô na cama, gente. Acho que é porque eu me acordo cedo, né? Me acordo seis horas. Vai trabalhar. Eu acho que é por isso. Que eu vou dormir cedo. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E compartilha com os amigos e inimigos, tá bom? Beijo e tchau. 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 Obrigado.